Joe Biden reconheceu o genocídio arménio, tornando-se no primeiro presidente norte-americano a fazê-lo. Num gesto de reconhecimento da morte de um milhão e meio de arménios massacrados pelo Império Otomano em 1915. A data assinala-se a 24 de abril. Todos os anos, a Casa Branca faz uma declaração e pela primeira vez a palavra genocídio é mencionada, um termo que a Turquia ainda se recusa a utilizar. Sem surpresas, a notícia fez reagir as autoridades de Ankara, com o presidente Erdogan a denunciar a politização do assunto. No Twitter, o ministro dos Negócios Estrangeiros do país disse que a Turquia não tinha lições a receber de ninguém sobre a sua história. A Arménia assinalou a data do genocídio neste sábado e saudou o reconhecimento. O primeiro-ministro do país disse ser uma medida muito forte em direção à justiça e à verdade histórica. A satisfação foi evidente nas ruas de Erevan. Uma das residentes disse que há anos que espera por isso, já antes de Joe Biden, que muitos outros fizeram promessas, como Trump, mas acabou por fazer o mesmo que os anteriores. Diz que acredita que a Turquia agora vai ter medo, porque mais ano, menos ano, todos os outros países vão começar a reconhecer a situação. Até agora, todos os presidentes dos Estados Unidos evitaram utilizar o termo genocídio, apesar do consenso dos historiadores sobre o assunto e da pressão da comunidade arménia no país. O genocídio arménio também se assinala no dia 24 de abril em França. Emmanuel Macron, reunido em Paris com o embaixador da Arménia, sublinhou a importância de impedir a negação deste genocídio.